Porque no mundo do crime é assim, família que trafica unida, sempre vai ó, coladinha para as dependências VIPs do Chilindró. O esquema era comandado pelas mulheres da família desde 2007, é tradição, é tradição isso aí, macho velho, desde 2007 as mulheres comandavam o tráfico ali na família, viu? E elas usavam botecos de fachada para fazer esse negócio arriscado, inclusive. Essa resenha a gente vai conferir agora, só rodar na tela, diretor. Uma família que vivia da venda de drogas e quem chefiava o tráfico, duas mulheres. Só que elas acabaram presas pelos policiais da 16ª Delegacia de Polícia, junto com seus companheiros. O local do tráfico é conhecido como Beco do Mijo, que fica na Estância 5, aqui de Planaltina, Niki. Os policiais hoje foram até o local e conseguiram prender dois casais. Na casa deles, os policiais encontraram aproximadamente um quilo de droga. Tinha maconha, crack e até cocaína. E eram as mulheres que comandavam tudo. A nossa delegacia já recebe denúncias de tráfico nesse local há cerca de 10 anos. Então, durante esse tempo, foram feitas várias prisões e muitos familiares da Soares foram presos e a gente percebia que não acabava com o tráfico. Então, ia sendo sempre reposta a uma pessoa no lugar daquela que havia sido presa. Então, decidimos trabalhar mais a informação de quem seriam os líderes e chegamos hoje a prisão, efetuar a prisão de duas mulheres consideradas chefes com os respectivos companheiros. Para tentar despistar, as mulheres usavam dois bares que elas construíram na frente das casas onde elas moram. Então, eles vendiam cocaína, maconha e crack livremente para qualquer pessoa que chegasse e qualquer um deles fazia essa venda. De forma a ressaltar, só que as mulheres que faziam essa contabilidade tinham essa função de chefia dentro dessa associação. Tatiana Soares Pereira, de 25 anos, Matheus Soares da Silva, de 20, Evaneide Soares da Silva, de 43 e Cristiano de Oliveira Novaes, de 36 anos, foram presos na noite desta quinta-feira. Eles foram trazidos aqui para a 16ª Delegacia de Polícia. Tatiana, inclusive, já foi presa, chegou a cumprir a pena. Só que depois que foi solta, voltou a cometer o mesmo crime. A polícia acredita que Evaneide é quem chefiava realmente toda a ação da venda da droga. E agora, com a prisão dessas duas, a gente espera que acabe definitivamente esse tráfico na região. Uma dessas mulheres, inclusive, já chegou a ser presa pelo mesmo crime. Já há alguns anos ela foi presa, já foi condenada e agora está sendo autuada novamente. Uma família que sobrevive do tráfico. Exatamente. Uma família grande, com várias pessoas já presas e que não tem outra fonte de renda. Tudo que os policiais encontraram na casa das duas foi apreendido e trazido aqui também para a delegacia. DF Alerta. Falou, está falado. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.